Então, vamos junto, Pitch, herói, ganho, 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 ganho. Recoce a barba, abrigo doido doce, e vamos nessa vira instala a terra, vai me dar, e o diabo, a boca é minha, a boca é só, eu, e o sistema abri na cama, e vamos já ver aqui, nesse mundo de luta, o diabo abri no calma tem meu corpo duradão, e desculpa, causado de madeira, que até tempo humano se trocou na vida inteira, na geladeira, o risco escola aqui, na vida, na cita, na vontade, descarta o arco, a dinheiro, e tudo bem mais fácil, tem que nascer no norte, na saldo, no mundo que se der, se dançou na nele, muita troca, mulher, que não vai frio, e desculpa, pra ver o meu cabelo, e o meu pano abri na cama e a batata para morrer, e o maluco, e o sol na sua cabeça, ó a rajada, a turminade, que sai da escorpeuta, e o chão dos corpos, e o também de ao cemitério, a alegria do moleque é o presidente, e o perdoado, a perdoado, o caminho perdooso, todos são salvidos, E aí, sem força larga, em tudo que serve é muito atrasadinho, e aí, sem força larga, caminho torturoso, todos os desafios estão na pedra, tarde, sem força larga, em tudo que serve é muito atrasadinho, e aí, em toda a de pé, a vida é curta, curta, o passeiro ainda jantar na carne, para os danos, assim, o crime e os assessores, e até nunca nunca envolvido, até nunca nunca, o sofrimento largo desse, e não aceite a placa, ator no fogo, do castigo, leva aitar, Deus é justo, e a provença, ele vingou Prendido aos intimantes, morrendo, perigo Na mão do diabo se pá Vale sofre, na vida é tudo bom Na seca, na troca, na piola, esquenta Usar de dinheiro, na casa é um desgosto Na rua é violenta Fanta miséria, todo mundo é vestido Que o dinheiro não planta E não salva a família, a vida é forte no banco Seca, se não tem goro, futuro negativo Na hora que for pro no fã Recavo o soco, marceiro O soco tá no olho, o levo Cê tá no dedo, a vida ensina Pergato de boa e ruim Tanta cata na cadeira, vestido Por repente, a madira, pega a pão Tanta larga contra o levo Láca do Dino, chão, eu sou reino Com a trilha de espios Quantos portugueses, em porta larga, caminho torturoso, quantos dessa vida estão na pedra, carinhos em porta larga, e tudo que se vê é muita drogadinha, e ainda está de bem, em porta larga. Caminho torturoso, quantos dessa vida estão na pedra, carinhos em porta larga, e tudo que se vê é muita drogadinha, e ainda está de bem, em porta larga.